Bom pessoal, estamos aqui com um Nissan Versa. Ele faz um barulhinho que eu vou mostrar para vocês e logicamente vou mostrar como resolver. Vou apertar aqui, ó. Ó, aqui ele destrava e aqui ele trava, ó. Já viu isso aí? Não? Então acompanha até o final aí que a gente vai mostrar para vocês. Vocês já sabem qual que é o problema desse cara. Ele está com barulho na hora que vai travar a porta. E o problema dele está aqui, ó. Engrenagem da fechadura do Nissan, Marte, Versa, Sentra. É tudo a mesma coisa. Vamos ter que remover, logicamente, o papelão de porta, que aqui não é mais papelão, né? Então, para isso, nós temos trava aqui, parafusinho aqui e eu vou mostrar para vocês de perto como é que faz. Então segue acompanhando a gente aí. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquelas coisadas todas que a gente gosta. Vamos mais de perto agora, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui serve para quê? Para soltar esse bicho aqui, ó. Sem estragar, ó. Então já abri ele aqui. Vou enfiar aqui por baixo, ó. E ele sai. Segunda parte, ó. Segunda parte. Vou pegar o meu joguinho de Torx. E eu acho que é A20. Deixa eu ver. Boa. Então aqui dentro tem um parafusinho, uma Torx. Uma T20, né? Que a gente chama de T20. Parafusinho solto. Nós temos que soltar esse acabamento aqui, ó. Que é o acabamento do botão. Então, o parafuso está aqui, para quem quer ver. E aqui está solto, ó. O acabamento do botão. Vou remover ele daqui, para não ficar me atrapalhando. Então, é um conector simples. E aqui por dentro, nós temos um outro parafuso. Que pode ser um canhãozinho 10, ou uma chave Philips. Vamos usar uma chave Philips. Que é o que a maioria das pessoas vão ter. Porque aí fica mais fácil, né? Removendo esse cara aqui, a gente já vai conseguir. Fazer o esquema na porta. Então, está aqui, ó. Parafusão. Legal. Então, já está solto. O papelãozão da porta aqui, ó. E o resto é tudo... Presilha. Ó. Legal. Tá vendo aí? Então, está removido. E aí, a gente chega na parte principal. Vamos tirar esse acabamentinho aqui. E aqui está o comando. Tanto o abre e fecha. Quanto o abre e fecha a porta. Então, tem o abre e fecha a loja da trava. E o abre e fecha da porta. Agora que vem o problema. Nós temos aqui... Três torques. E a fechadura vai ficar solta. Certo? Ela ficando solta, ela não sai daqui por conta... Desse cara... Aqui. Que é o guia do vidro. Então, agora... Vou virar vocês aqui, ó. Ó. Então, ali. Aqui, ó. Nós temos o guia do vidro. Certo? E ele, para remover... São dois parafusinhos 10 milímetros. Então, aqui, ó. Chavinha 10 milímetros. Gostosinho. E vamos lá. Maravilha. Ó. Pronto. Removi ele aqui, ó. Está vendo que ele está sambando aqui em cima? Então, vai ser o suficiente, eu acho, para a gente conseguir mexer com isso aqui. Então, agora... Com a torques 30 milímetros, eu vou remover aqui, ó. Aqui e aqui. Pronto. O parafuso aqui, ele é aquele parafusinho cônico. Que já serve até para alinhar... A fechadura, ó. Aqui o parafuso. Então, ele é cônico. E serve para o alinhamento. Então, tá bom, ó. Fechadura aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ela já está solta. Não tem muito segredo. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Tem o conector, logicamente, da trava. Que nós vamos ter que... Removê-lo, ó. Só consigo mostrar para vocês aqui, ó. O conector da trava está aqui, ó. Mas não vai ser fácil em tirar esse bicho daqui, não. Esse conector. Ele está preso aqui, né? Nessa coisinha aqui, ó. Ó. Tirei. Agora ele veio. Olha aí, que bonitão. Deixa eu soltar o conector. Legal. Então, beleza. Pessoal, estamos aqui, ó. Deixa eu tentar tirar aqui por cima. Para vocês verem melhor, ó. Então, está aqui. Essa é a maquininha. Da trava. Está vendo? Então, aqui tem o conector. Aqui tem o que faz a abertura. Que é ali, ó. Da trava, trava e destrava. E aqui é onde puxa para abrir, ó. Que ele abre aqui embaixo, ó. Certo? Então, é isso. O que a gente vai precisar desconectar aqui? Teoricamente, não precisaria desconectar nada. A gente vai trabalhar aqui mesmo, para ficar mais fácil. E o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou ter que remover esse cara aqui. Eu vou ter que remover esse cara aqui, porque nós temos um parafusinho Philips ali embaixo. Então, aqui a gente não vai escapar. E para tirar esse cara aqui, é só a gente dar uma movimentada aqui que ele vai sair. E também vou tirar essa proteção plástica aqui, ó. Que depois vocês vão ver que a gente vai precisar para abrir essa caixinha plástica aqui. E esse cara aqui, ó. Esse pininho aqui, ó. Vocês estão vendo? É a famosa trava para criança. Legal? Então, sem muito segredo. Vamos começar a baixaria. Então, vamos começar aqui, ó. Isso aqui é só uma proteção. E eu vou mostrar para vocês do quê. Que é para vocês já ficarem ligeiros. Oxa. Nas próximas vezes aí. Que vocês forem mexer num negócio desse aqui. Isso. Beleza. Tiramos. E aqui, ó. Ela serve para proteger essas travinhas aqui, ó. Está vendo? Que se quebrar isso aqui, aí sim a gente está enrolado. Então, vamos lá. Vamos remover esse cara daqui também. Porque ele é preso, ó. Ele é preso aqui na pontinha. Aqui é onde faz a movimentação. Soltei aqui. Pronto. Então, tiramos o cara. E olha lá, o parafusinho aqui, ó. Pessoal, passo a passo para vocês, hein. Eu acho que vocês podiam aproveitar aí enquanto vocês estão assistindo e já dar um curtir aí no negócio. Vai ficar da hora para nós também, ó. E ele é tudo encaixadinho. Então, ele tem um encaixe plástico aqui e um encaixe plástico ali, ó. Soltei. Vamos tentar já abrir aqui, então, ó. Essas travinhas. Ela tem uma aqui, ó. E tem uma aqui também, ó. Que essa aqui é a mais chata que tem de remover. Então, pessoalzinho, muito cuidado. Vamos devagarinho. Vou começar de trás para frente. O que eu acho que vai ser mais fácil? Vamos soltar aqui. Depois a gente cola de novo. Vai. Aqui. Por que você não quer sair, meu amigo? Charlie Brown. Isso. Ó. Essa aqui, esse aqui é o mecanismo que vai travar a porta e abrir. Mas não é ainda o mecanismo que a gente quer. O mecanismo que a gente quer vai estar aqui dentro, ó. Hehehe. Eu vou mostrar para vocês. É chato para abrir isso. Ó. Soltei duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha lá. Já deu, ó. Uma abertura no negócio. Falta a grandona aqui. E falta a mais chatinha. Que é a que gosta de quebrar. Pronto. Que é essa aqui de cima. Bluza. Olha que bonitão. E esse aqui é o mecanismo, pessoal. Ó. Então aqui, ó. 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 Abre e fecha ali. Tá vendo? Ó. Abre e fecha ali. E aqui. Puxa. A alavanca que tem lá. Então. Não percam, por favor. A posição aqui. Porque se perder, vai complicar. Ó. Ali. A posição do dentinho. Ó. Ela encaixa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Então, ó lá. Ó o encaixe dela, como é que é feito. Aquele dente maior lá de baixo. Ele é encaixado no dentinho que tem ali. Para conseguir levar. A engrenagem. Então, vamos pôr aqui. Na ordem. E o que a gente precisa. É esse cara aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. O que que aconteceu aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Quebrou o pininho. Que é totalmente normal o que acontece. Normal não era para ser, né? Mas quebra. Então, aqui está quebrado. Aqui embaixo. Nós temos a molinha, ó. Tá vendo aqui a molinha? Ó. Essa molinha que vai ficar aqui para baixo. E está tudo certo. Então, vamos lá pegar agora a pecinha nova. Ó. E olha o jeitão que ela é. Já está aqui a molinha. Já está aqui a engrenagem, ó. Que é a mesma coisa. Ou seja, uma porcaria. Porque olha que coisinha mais simplesinha. Por isso que quebra. Olha aqui. Meu Deus. Mas está bom. Então, vamos lá. Nós vamos colocar a engrenagem com a mola ali no lugar. E depois a gente volta. Aí, para organizar tudo. Então, não tem segredo, ó. A posição do negócio é aqui. Lembra? Que tem os carocinhos ali que faz o... A movimentação nesse cara aqui, ó. Ó. Que ele faz o abre e o fecha aqui. Então, let's go. Deixa eu tirar. Pessoal, então a posição da molinha aqui, ó. Nós temos essa molinha aqui, ó. Que nós temos que colocar nesse cara aqui. Então, ela vai aqui, ó. Se vocês verem, ela tem duas perninhas. Uma perninha lá embaixo e uma perninha aqui em cima. Então, o que que você tem que fazer, ó. A de baixo é tranquilo. E a de cima, a gente tem que levar ela até, ó. Oxa. Tem que dar a voltinha nela aqui, ó. Dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha. Deixa eu fazer aqui. Aí eu mostro para vocês para ficar mais fácil. Aí. Tá vendo lá, ó. Então, ela fica certinha aqui no meio. Você dá a voltinha na molinha ali, ó. E acabou. Ficou pronto. A engrenagem. Agora. Vamos lá. Tá aqui. Ó. Se liga lá. Aqui, ó. Aí. Ó. Ó que bonitão que ficou. Ó. Lesgaus, lesgaus, lesgaus. Tá tudo certo agora, ó. Então, a molinha faz a força ali, ó. Quando vai, quando volta. E já tá na posição que a gente gostaria, que na verdade só tem uma posição para ficar. Feito isso. Nós vamos colocar o nosso birolinho aqui, ó. Vai mais para cá. Ó. Ele encaixa em três lugares. Aqui, ali e aqui, ó. Então, vamos aqui. Com calma. Muita calma nessa hora. Aí. Então, ele encaixou aqui, encaixou ali e encaixou aqui, ó. Então. Ó lá. Ó. Ó o mecanismo de abre e fecha funcionando lá, ó. Ó. Certinho? Então, aqui. Já tá no lugar. Aqui, ó. É aquela trava de criança. Ó. Oxa. Não sai daí, não. Ó. Certo? Então, agora. É só a gente começar a voltar. As nossas pecinhas. Pra cá. Então, verifica se tá tudo na posição. Se tá tudo legal. E depois, a gente vem com as peças. Oxa. Não cai, não. Depois a gente vem com as pecinhas aqui, ó. Lembrando. O mais chato é esse aqui, ó. Ó. Então. O resto é só apertar. Que eles ficam no lugar. Não esqueça da partezinha branca aqui, que isso aqui é o que salva vidas. Porque se você tiver que trocar essa fechadura aqui, você vai gastar vários dinheiros. E não é essa a nossa intenção. E aqui. Ó. Ó. Ó, pessoal, ó. Então, tá, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês? Daquele pininho aqui, ó. Desse pininho aí. Que ele tem que entrar aqui, buraquinho lá. Então, ó. Desmontei aqui de novo pra mostrar pra vocês, ó. Se o pininho não tiver no lugar lá. Que é esse aí, ó. Fica vendo, ó. Vou mexer. Ó. Olha lá. Na hora da montagem, ele vai travar essa haste aqui, ó. E se ele travar a haste, essa engrenagemzinha aqui, ó. Vai forçar e vai quebrar o dente de novo. Então, ó. Coloca na posição pra acertar o pininho no buraquinho. Certo? Dica de ouro aí, hein? Dica de ouro. Não vai montar errado que vai dar ruim. E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa perninha aqui, ó. Ela vai naquela perninha ali, ó. Que é aqui que vai fazer abrir, ó. Tá? Que vai movimentar essa perna aqui. Que vai movimentar ali, ó. Tá vendo lá? Então, é isso. Então, vamos acabar. Eu vou mostrar pra vocês depois funcionando. Não tem segredo pra retornar ali. Mas a gente vai colocar também. Não tem segredo. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Com as peças plásticas que existem aqui nesse carro. Que são todas. Ó. Olha aqui. Quanta porcaria. Mas é isso. É feito pra quebrar e pra ficar barato. Isso aqui poderia ser de outro material. Mas, enfim, foi feito desse. É... Colocar esse cara aqui, ó. De volta. No seu aconchego. Aqui. Acho a posição ali. Aqui assim. Muito bem, garoto. Então, aqui tá certo. Aqui tá certo. Eu não gosto dessa movimentação dele. Então, eu vou colocar uma abraçadeira dessa. Ó. Ó. E tá tudo bem, ó. Funcionando. Vamos pro lugar. Que agora é a parte que eu mais gosto. Que é a de montar. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Olha aqui. A lambança. Vou parar aqui pra pegar as coisas lá. Esse cara aqui, ó. Fita forte. Eu uso pra... Pra dupla face aqui. Então. Já tá tudo aqui. Deixa eu ver aqui a posição, a posição, a posição. Tá. Então, eu tenho que tirar... Alguns pedaços aqui dela. Ó. Então, a gente acompanha ali. Aonde ela tava. Aqui. Aqui. E ali embaixo, ó. Então, aqui. A gente sabe que tinha. E vamos colocar aqui nessa fita. Beleza. Aquele parafusinho ali. E ali. Isso, garota. Aqui não sai mais. Aqui não sai mais. Chique. Beleza. Pronto. Vamos tirar. Aqui. Essa é a parte que eu menos gosto de fazer nessas dupla face aqui. Aquelas são ruim. São ruim de sair daqui. Quase nunca obedece de primeira. Foi-se. Então, vamos aqui, ó. Aqui era o seu lugar. Fica aí quietinho. Fica aqui quietinho. Dá a volta. E pronto. Ok. Agora, vamos lá. Se enfiar lá para o buraco. Ah, meu Deus. Aqui. Tem que passar lá para baixo. Pera aí. Vamos ver aqui a posição do negócio. É assim. Isso. Pronto. Tá quase lá. Lugarzinho de pôr a mão não é muito gostoso não, tá, pessoal? Mas... A gente vai acertando a mão aqui. Até... Chegar... No lugar. Aqui. Vai. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Está quase lá. Olha o negocinho chato. Aqui já está o botãozinho. Cheguei quase na posição ali. Pronto. Acachei um. Aí o resto fica fácil. Ótimo. Aqui está tudo certo. Não. Pera aí que tem um... Um dos cabinhos ali que estão... Estão meio tortinho. E vai querer incomodar depois. Sai, meu filho. E outro ali. Pronto. Lembrando também que aqui não precisa... Arrancar a água do parafuso, tá? Então você encosta ele ali. Ó. Encostou. Aí depois vem com a chavinha, ó. Só dá uma... Conferidinha. Certo? Quase. Quase. Quase certo. Agora a gente tem... Os parafusinhos aqui. Ó. Lembra? Da canaleta. Que vai um aqui e o outro ali. Nós temos o conector da trava ainda, ó. Que está aqui. E a gente vai ligar lá. Deixa eu ver qual que é o lado dele aqui. É desse. Podia ter feito isso antes, mas não tem problema. Ó. E aqui, ó. Ó o birulinho aqui. Ó. Travou. Para que que é isso? Só para o fio não ficar tudo jogado ali para trás. Então. Aqui poderia ser uma catraca, viu pessoal? Mas eu estou fazendo com as ferramentas mais simples que a gente tem. Para ficar... Fácil para todo mundo fazer. Ó. Então. Ficou legal? Aqui está funcionando. Aqui está funcionando. Só que a gente tem que fazer a prova. De que está tudo funcionando aqui. Como é que a gente faz isso? Travando e destravando o carro. Vamos lá. Abrir. Deixa eu pegar aqui. Fechei, ó. Abri. Fechei. E aí pessoal, vocês gostaram? Desse parangolé que nós fizemos aqui? Mas tem aqueles detalhezinhos que se você esquece, você quebra de novo a perninha do negócio. Então. O defeito. Foi a mola que foi a mola que quebrou daqui. Aquela molinha que vai aqui quebrou. E consequentemente quebrou o pino do mecanismo aqui do meio. Então ele não fazia mais a função dele. Sendo assim, terminamos aqui. Agora é só fazer o fechamento. Ou seja, ó. Colar os acabamentinhos aqui. Esse anti-poeira aqui. Vai ficar bonito. Vamos descer de novo. Para você não perder nada. Que vocês sabem que aqui, já que a gente vai mostrar, a gente mostra tudo. Legal. Lembra do conector. Depois. Ó. Apoiou mais ou menos na posição aqui, ó. A parte de cima. Ela é encaixada por cima aqui, ó. Que é para vedar o vidro, ó. Então. Ficou show de bola. O furo ali já está no lugar. E agora. É a parte mais difícil, ó. Ó. Que a gente vai só apertando e encaixando. Essa travinha plástica. Vocês vão ver aqui, ó. É só. Deixa eu ver se está aqui pegando. Tá. Eu enfio ela lá no buraquinho dela. E aperto ela, ó. Tá pronto. Parafuso. Philips. Aqui, ó. Que é o que trava. Faz a trava maior aí. Do tal do papelão da porta. Que não é de papelão mais. Que é tudo de plástico agora. Deixa eu pegar esse aqui que é maior. Essa aqui é maiorzinha. Mais gostosa de trabalhar. Vai chegar no fim lá, ó. Não precisa também morrer de apertar. Encostou. Encostou, já era. E o botãozinho do vidro. Colocou. Encaixou. Chavinha. Torquezinha. Torquezinha. Acabamos. Então tá. Vamos para a parte legal agora. Qual que é a parte legal? A parte do dinheirinho. Aquela parte que a gente fala de quanto que a gente gastou, quanto tempo. Caiu. Agora nós vamos para a parte boa. Qual que é a parte boa? A parte que a gente economiza ou ganha um dinheirinho. Sabe o tempo que a gente demora, dificuldade e tudo mais. Então vamos lá. Começando pelo preço da peça. Aquela pecinha, aquela engrenagenzinha, custa no mercado livre. De R$30 a R$80, certo? Essa que eu comprei. No caso eu paguei R$40. O link vai estar aí na descrição. Talvez o preço tenha ido um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas também está tudo ok. Então quem quiser comprar, o link vai estar na descrição. Vendedor da hora. Quanto tempo que a gente leva de serviço? Pessoal, separa uma hora para fazer um trabalhinho legal. Se precisar de outros equipamentos, precisar de outros materiais. Já separa uma hora para trabalhar em paz, gostoso, sem problema. Certo? E a dificuldade disso? Você nunca fez? Você nunca trocou? Eu também nunca tinha trocado. Mas eu tenho algum conhecimento de outras coisas. Então, a dificuldade para isso aqui, vamos colocar que é uma dificuldade nível 2. O que precisa ter mais é cuidado com as peças, que são tudo de plástico. Então, dificuldade 2. Uma hora de serviço dá para fazer, sem problema. Gastei R$40 em mão de obra. Quanto que a gente cobra de mão de obra? Nesse caso aqui, R$150 a gente vai cobrar de mão de obra. Porque não foi simplesmente a travinha. Nós tivemos que fazer umas outras coisas aí. Nessa porta ali, tivemos que resolver uns outros detalhezinhos. Então, vai ser R$150. Mas, é um serviço para tranquilamente, R$100, R$120, se não tiver nenhum detalhe. Ok? Então, bora! Espero que vocês tenham gostado. Vem para o próximo vídeo aí, que vai estar legal. E não deixa de se inscrever. Se inscreve aí, ativa o sininho, que vai dar tudo certo. Hoje não é bora para a terra, porque esse cara não é de ir para a terra. Então, fique todo mundo bem. Até o próximo vídeo. E é nóis. Vamos que vamos. E é nóis.